Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos! Olá, minhas irmãs! Todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim! Mais uma vez, eu aqui no carro com a Silvana, eu sou o Renato Tchallian e a Silvana é a... Eu sou a Silvana! E sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde a gente pega um tema e tenta destrinchar ele dentro do nosso limitado conhecimento. Hoje eu tô fazendo um teste, eu tô fazendo aqui com vocês, e coloquei um fundo musical. Depois vocês dizem se vocês estão ouvindo as músicas que a gente colocou aí no fundo. Enfim, hoje a gente vai bater um papo sobre... A entidade deve, ela tem que ser, adivinha? A entidade que é desafiada pelo consulente. Como é que funciona isso? Existe isso? Essa dúvida nos chegou através de duas fontes. A primeira é a Silvana. Conta aí, o que aconteceu. É, eu tava tendo uma conversa informal com uma conhecida minha, e ela me falou, e assim, ela tava me contando uma situação que ela tava muito nervosa com uma vizinha dela, tava com muita raiva mesmo, né? E ela me falou que ela, ai, menina, você acredita que até em centro de Zé Pilintra eu fui. Aí eu cheguei lá, no Zé Pilintra, e ele me perguntou, né, o que que ele poderia me ajudar. Ela, não, já tá errado aí, eu já não gostei. Ele que tem que adivinhar. Ele não tem que me perguntar, ele tem que saber por que que eu fui lá. Enfim, aí ela contou que ela não gostou desse centro que ela foi. E assim, como ela tava com muita raiva, deu a entender que ela queria fazer alguma coisa pra prejudicar a vizinha lá dela, que ela tava nervosa. e eu acredito que a entidade não tenha feito, óbvio, graças a Deus. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu contei com o Renato, falei, como é que pode a pessoa achar que a entidade tem que adivinhar o que ela quer? E além dessa situação, também tem uma outra situação de uma irmã nossa, que é uma trabalhadora dentro da Umbanda, a entidade dela dando consulta, foi uma irmã lá, evangélica. E é importante falar, tá, que os evangélicos, eles respeitam muito, tá? É uma pequena parcela dos evangélicos, tá? Os neopentecostais, que esses acham que o mundo é deles, só eles podem, e quem não for da igreja deles, vai pro inferno compulsoriamente, tá? Então, assim, é uma pequena parcela, meus irmãos. Não vamos generalizar e vamos respeitar os nossos irmãos evangélicos, porque eles acreditam no mesmo Deus que nós e pretendem chegar do mesmo jeito a ele, tá? E essa conhecida minha também, eu não sei qual que é a religião de fato dela, e ela também não sabe da minha. A gente nunca conversou sobre isso. E essa outra irmã, ela tava manifestada com a preta velha dela, e a consulente que chegou, chegou desafiando ela, evangélica, e falou, diz aí, diz aí o que que eu tenho. Diz aí, porque meu Jesus tá acima disso, porque meu Jesus faz, meu Jesus acontece. E eu sonhei que eu tava, eu acordei com terra no peito, aí eu falei, tem coisa mandada pra mim. E aí eu ajoelhei e pedi pra Jesus, Jesus veio e limpou e fez e aconteceu. Então tá, então assim, o que a gente vai tratar nesse vídeo? É como se portar em situações como essa, tá? A entidade, ela tem que adivinhar o futuro? A entidade, ela é obrigada a saber o que você tem? É curta e grossa a resposta. Não. A entidade tem muito mais o que fazer do que ficar adivinhando o teu futuro, que número vai dar na mega cena, o que você tem que fazer. Gente, é assim, ó. A gente não pode colocar a responsabilidade dos nossos atos nas costas da entidade. Olha, meu pai, minha mãe, eu posso eu posso ter um filho ou comprar uma bicicleta. O que eu faço? Ok? Você vira um guia dependente. Aí o guia... E aí o pior ainda é aquele terreiro que tem o guia que fala faz isso. Meu irmão, não é fazer isso. E se der errado fazer isso? E se não for aquilo que você imaginava fazer isso? A culpa é da entidade? É claro que não. A culpa é tua. A culpa é tua. Assuma os teus atos. Tome as tuas decisões. Tá? Então, vamos lá. Esse desabafinho... Volta agora. Primeiro ponto. Só fazer um comentário inicial, tá? Zé Pilintra, originalmente, ele é um mestre do Catingó. Tá, gente? Eu não sei se todos sabem disso. Por isso que na Umbanda ele era e ainda é tão mal compreendido. Zé Pilintra, ele vem com os Exus, ele vem com os Baianos, ele vem com a linha de Malandro. Como é que funciona isso? Pode ter nas três linhas, pode contemplar o Zé Pilintra. Enfim, originalmente, ele não é da Umbanda. Ele é uma entidade que se manifesta no Catingó. A gente pode também falar disso. Deixa aí nos comentários, se você quer. Então, imagina, ela chegou, essa pessoa, chegou pra se consultar com o Zé Pilintra, na hora que ele perguntou como é que ele podia ajudar, ela já ficou brava, porque como assim ele não sabe o que eu tenho? Como assim ele não sabe o que eu quero? Meu irmão, o mundo não gira em torno de você. Não existe só você no mundo. Não tem só as tuas necessidades nesse mundo. A entidade, ela vem com muitos afazeres. Tem também uma situação, até como algumas, né, vocês já devem saber, eu era espírita, fiz um monte de curso, enfim, estudei bastante sobre isso. Tem uma passagem do Chico Xavier, que o Chico Xavier conta que ele estava no quarto dele, deitado na cama, e assim, muito doente. E ele queria levantar pra pegar o remédio e o copo d'água que estava na cabeceira, só que ele não estava conseguindo. E o Emmanuel, o mentor dele, estava lá do lado, só olhando. E ele fazendo o maior esforço, o maior esforço, ele falou, poxa Emmanuel, você não está vendo que eu não estou conseguindo pegar? Me ajuda aqui. Ali você não pediu. Como é que eu vou te ajudar? Percebe que o pedido é uma forma de humildade? Consegue compreender? A analogia da Silvana é perfeita. Então assim, a entidade às vezes está vendo, mas cabe a você fazer o pedido. Cabe a você e fala assim, não, mas você não está vendo o que eu preciso? Estou. Mas trabalhe a humildade em você, faça o pedido. As entidades, é o meu entendimento, Renato, você até me corrija, elas sabem o que a gente quer. Só que assim, a gente tem que pedir porque daí vai da nossa fé. E assim, elas sabem o que eu preciso, mas é aquilo, eu tenho que ter a humildade de, realmente, assim, para limpar o meu coração. Chegar e falar, olha, eu preciso disso, 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 porque eu fiz isso, eu sou assim, não sei o que. Não é? Você imagina, assim, a entidade sabe o que a gente precisa. E aí a gente não pede e no estalar de dedo a coisa acontece, fala, nossa, eu sou bom para caramba, cara. É eu pensar as coisas que acontecem, o ego teu pode inflar, a tua vaidade, o teu orgulho. Você percebe que não traz nada de bom isso? Só assim, se você tem um pedido a fazer, faça. Mas, neste caso específico, eu vou deixar bem claro a todos aqueles irmãos que ainda tem alguma dúvida com relação a isso. A entidade não é adivinha, ela não é obrigada a saber tudo da vida de um consulente. E você, consulente, umbandista que está assistindo esse vídeo por algum motivo, entenda isso, a entidade não é obrigada a saber tudo o que passa na tua vida. Converse com a entidade, a entidade não fica a teu bel prazer disponível para você na hora que você quiser entender. Não é assim que você... Respeite para ser respeitado. Está claro isso? A Umbanda é uma religião, a Umbanda só faz o bem. Então, primeiro, você pensar em pedir o mal, vai para outro lugar. Nem pisa no terreiro de Umbanda. Umbanda só faz o bem. A Umbanda te ajuda a evoluir espiritualmente. A Umbanda é para todos, nem todos são para a Umbanda. Dito isso, e que fique bem claro isso. Se você for para a Umbanda, vá com humildade. Vá com humildade, ajoelhe na frente de um preto velho, converse com o caboclo, converse com o enxu como você conversaria com o professor, com o mestre, com o teu pai, com a tua mãe. Com o mesmo respeito. Até maior o respeito. É para ficar bem claro isso. Tá ok? Então assim, a entidade, ela não é mais forte ou mais fraca porque falou ou não falou alguma coisa da tua vida. Não! Não é deste jeito que as coisas funcionam. Então se você for, vá, faça o teu pedido. A entidade tem a certeza absoluta. Vai trabalhar para te ajudar naquilo que ela puder te ajudar. Naquilo que for do teu merecimento e da tua necessidade. Sempre. Então, dito isso, que a entidade não é obrigada a adivinhar absolutamente nada, a gente entra na segunda questão desses consulentes ou pseudo-consulentes que desafiam a entidade. Diz aí o que eu tenho. Vamos lá. Diz aí. Você não é entidade? Você não é caboclo? Você tem que saber o que eu tenho. Se você... Primeiro, para você, meu irmão consulente, que pensa em tratar assim uma entidade, repensa a tua vida inteirinha. Busca aprender porque está faltando muito conhecimento e muita humildade na tua vida. Leia um pouco sobre Umbanda. Tem muita literatura de Ronaldo Linares, Diamantino Trindade, Rubens Saraceni, Norberto Peixoto, WW da Mata e Silva. Busca aprender um pouquinho de Umbanda. Você, de repente, que é espírito e também tem uma visão dessa, leia Robson Pinheiro. Leia algum livro de Ramatiz. Tem muito espírita que fala que Ramatiz virou um bandista. Mas, de qualquer forma, sim, Ramatiz se apresentava na Umbanda como um caboclo de Ogum e como uma preta velha. Assim como Bizerra de Menezes, tá, meus irmãos? Se apresentava também na Umbanda, se apresenta na Umbanda como uma preta velha. mesmo que o Xavier ele também cita, ele fala sobre Petro Velho também, ele fala sobre Canoco, sobre Exu, ele fala guardião. Então, meus irmãos, assim, se você for na Umbanda, não vá com a intenção de desrespeitar uma entidade que tá ali pra fazer um trabalho belíssimo, sério, com todo o respeito. Não vá achando que ela é obrigada a adivinhar o que você tem. Muito menos vá com a intenção de desafiar uma entidade. Não faça isso. Não faça isso. É uma forma de você desrespeitar teu pai, tua mãe. A hora de você desrespeitar a Deus. Porque você tá dentro de uma casa de Deus. Desrespeitando uma entidade que vem trabalhar em nome de Deus ali. Se você não acredita, pior ainda, você não tem o que fazer lá. Tenha certeza, você, meu irmão, que de repente acredita que só a tua igreja tá correta. Tem mais de mil religiões no mundo, mas só a tua igreja tá correta. Cara, você é sortudo pra caramba. Gênio. Você que pensa em ir pra desafiar, pensa que nós, umbandistas, jamais iremos na frente da tua igreja pra questionar alguém, pra desafiar alguém. porque nós, assim, cada um entrega aquilo que tem de melhor, aquilo que aprende na sua religião. A minha umbanda, a umbanda me ensina a respeitar todas as formas de crença, todas as formas religiosas. se a tua igreja ensina uma outra coisa, se a tua religião ensina a odiar outra religião, você precisa de uma nova religião. É tão simples quanto isso, tá, meu irmão? Tá, minha irmã? Pensa a tua vida, busca um pouquinho de fundamento, busca um pouquinho de conhecimento e não faça isso. É agora pra você, médium bandista, que talvez tenha passado por isso, tanto você que tá dando a consulta com a tua entidade quanto o Cambone. Chegou, desafiou, o Cambone pode falar, olha, meu irmão, minha irmã, com todo respeito, aqui não é lugar pra isso, então vamos sair. Se você não tem, de fato, uma situação pra passar, uma ajuda pra pedir, um conselho, uma orientação pra solicitar... Se você não tá aqui de coração aberto... Se você não tá de coração aberto aqui, se você não veio buscar Deus aqui dentro, pode ir embora. Pode ir embora. Meu irmão, vai embora, tá? E pra você, médico, que tá incorporado e houve uma coisa dessa, vai doer em você, porque você sabe todo o amor que você tá ali. Feche o olho em você, se concentra e saiba que a tua entidade vai saber lidar com essa situação. Sempre. Essa irmã que nos contou esse relato, ela se concentrou e a preta velha dela passou, falou, veja, filha, se ela não desrespeitar a casa, concorda com ela que eu vou abençoar e ela vai embora. Perfeita a atitude da preta velha, perfeita. Então, se acontecer isso com você, se concentra, não passe à frente do guia, nunca, nunca. Se mantenha concentrado, eleve teu pensamento que a resposta vai vir. ele não se preocupe com isso, tá, meu irmão, minha irmã? A entidade vai saber o que fazer, vai saber como agir. Vai agradecer, vai abençoar, vai falar pra ir. E a função do cambônia nessa hora é fundamental pra falar, olha, meu irmão, por favor, aqui não é lugar pra isso. Por favor, então, vamos, sem desrespeitar, tá, meus irmãos? Mantendo sempre o respeito, tá? Mas, deixando claro que ali não é lugar de bagunça, é onde a gente vai buscar a nossa ligação com Deus, é onde a gente deposita a nossa fé, é onde a gente vive, nós vivemos umbanda, nós respiramos umbanda, então, vamos tratar de forma divina o que é divino pra nós, vamos tratar de forma sagrada o que é sagrado pra nós, tá, meus irmãos? Su, tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que é isso. Eu sei que a vontade é pegar e, nossa, é vontade de escurraçar, sai daqui agora, mas a gente não vai fazer, volta pra tua igreja, entendeu? Você não tá preparado pra umbanda, ai, nossa, é fogo, é fogo, gente, dito tudo isso, vou convidá-los a curtir aqui a nossa, assinar o canal aqui, curte o vídeo se gostou, compartilha, se inscreve no canal, deixa, se puder, um comentário aqui pra gente, conta caso tenha acontecido com você alguma coisa nesse sentido, é importante pra gente saber, né, é uma forma da gente buscar uma união nesse contexto pra agir de uma forma unísona nesse sentido, então, deixa aí o comentário pra gente, e, quero também convidá-los a conhecerem a nossa plataforma de ensino à distância, o www.psuead.com.br que nesse mês de outubro tá com um curso incrível disponível que é a Umbanda em Casa, é como praticar a Umbanda sem a incorporação, sem a manifestação, como é que eu posso me ligar com as minhas entidades, com Deus, com os orixás na minha casa, uma reunião familiar, então, esse curso é muito bom, ele foi todinho escrito e ministrado, por exemplo, o Mombeto e o Angeli, e tá incrível, entra lá e ver como é que tudo que tem no curso, se te interessar, ninguém é obrigado a nada, mas se te interessar se permita, o investimento é pequenininho, tá gente? Dito tudo isso, na descrição do vídeo vai ter o terreiro que a gente frequenta, tem o nosso Instagram, tem a nossa página no Facebook, tem o nosso e-mail caso queira conversar com a gente, a gente tá à disposição, a gente tá sempre aqui pra bater um papo com vocês, Su, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí, meus irmãos, um excelente dia pra nós, ah, eu tô de branco porque a gente tá indo no santuário lá, fazer uma entrega, eu vou gravar, vou tentar gravar lá também alguma coisa pra gente, o santuário é maravilhoso, meus irmãos, então um excelente dia pra nós, meu saravá, um axé e um grande, 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 grande abraço a todos, tchau gente,